Música Mais de 20 empreendedores da economia solidária foram homenageados com o diploma Paul Singer nesta quinta-feira em sessão solene no auditório da Alerj. O evento foi promovido pela Frente Parlamentar em defesa da economia popular solidária e em comemoração ao Dia Estadual e Nacional da Economia Solidária, que é celebrado em 15 de dezembro. Entre os homenageados está Gilza Rosa dos Santos, que através do Fórum de Economia Solidária de Japeri une cultura, meio ambiente e presença feminina no município. E a cooperativa Agroverde, que conta com mais de 500 famílias vinculadas para a produção de alimentos saudáveis e combate à fome e à pobreza no estado. A gente procura fazer um trabalho dentro do município, buscando nas secretarias recursos e parceria entre o governo municipal e a sociedade civil. Porque a sociedade civil e o governo, quando se junta o trabalho fica bem melhor e quem ganha são os munícipes. Esse ano foi aprovada o Conselho Municipal de Economia Solidária, na Câmara Municipal, a gente ficou muito feliz com isso. Já está no forno a Lei de Economia Solidária, o Fundo de Economia Solidária, nós já estamos trabalhando em cima disso. Somos a primeira cooperativa a incentivar agricultores a plantar feijão no estado do Rio de Janeiro, várias regiões. Vários agricultores acreditaram no trabalho da Agroverde. Produzimos o feijão, colhemos o feijão, escoamos o feijão, embalamos o feijão para merenda escolar. Em 2023, vamos continuar com esse projeto e vários outros que a gente vem lançando no estado do Rio de Janeiro. Então, é muito importante esse trabalho, é prazeroso e levar esse trabalho ao pequeno agricultor que tem tanta dificuldade de escoar essa mercadoria, de vender e a Agroverde hoje está fazendo esse trabalho. É muito prazeroso, é muito satisfatório tudo isso. O diploma Paul Singer foi instituído na casa pelo deputado Valdeck Carneiro, para homenagear aqueles que se destacaram na luta pelo desenvolvimento da economia solidária no estado. Para Valdeck, esse é um momento de reconhecimento do parlamento aos empreendedores populares, que geram trabalho e renda com foco no cooperativismo, na sustentabilidade e na prática do preço e do comércio justo. A Assembleia Legislativa vem, digamos assim, consolidando uma tendência aqui na casa de manter uma frente parlamentar muito atuante. Já é a terceira legislatura consecutiva que vai terminando com a presença de uma frente parlamentar e eu tenho a impressão que essa é uma pauta que a Lerge não vai abandonar mais. A frente parlamentar só acontece por causa do diálogo permanente com os movimentos sociais do setor. Dica-se de passar de movimentos hegemonizados por mulheres, mulheres empreendedoras solidárias. Então, é um dia, eu diria, glorioso. Durante o evento, Valdeck também foi homenageado pelo deputado Carlos Mink com o diploma Paul Singer. O parlamentar destacou a importância das ações da frente da Lerge e da continuidade a essa política pública para a consolidação da EcoSol no estado. O esforço que Valdeck presidiu essa frente criou raízes. Hoje a frente existe em mais de 30 municípios aqui do Rio. Vai ter um reforço muito grande para a economia solidária e para as cooperativas.